Vem cá chegando! Eu sei que você vai com pessoas Dividido em grupo de 3, tá ligado? E aí você... Mas fecha aí, mas fecha aí, cara Tem nenhuma mina não? Pega essa mina aí, ó Alvo marcado! Manda! Aqui é Fênix 3, alto e claro, ataque iminente Aí você coloca... Não foi dessa vez Quer ver coisa lá em cima, cara? Quer ver coisa lá em cima? Marcando nova zona segura Você vai ter que dar um fim nisso Fechou aí Veio que ele vai tirar Vem cá! 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 Fechou pros caras! Não tinha jeito Não viaja não Que eu vacilei mano Fechou pros caras Os caras em dupla Queria que eu levasse de novo Queria que eu levasse de novo Você vacilou hein Porra Ô Caveira Só um comentário aqui Se tivesse dois três Dava pra ganhar hein Dava Mas tem que tomar cuidado Pra não morrer muito cedo Aí ia dar uma dependência Depender do que Da onde que ia fechar né Porque tipo É É Fiquei pra lá Eu não vou deixar o mundo pra caralho Caralho Ansiedade Não tem como Vou beber uma Vem fazer mano Vem fazer mano Cervejinha de tarde Eu tô trabalhando Não tô bom Terceiro hein Tá quase perto do primeiro hein Tá chegando na hora Tá chegando na hora Tá chegando na hora Finalzinho é bom ter granada Esses bagulho assim A gente tem que pegar Meu pai Meu meu Ó Foda na arma Mbto Esperado, eu vou ficar também. Não cuidou? Tem um boalho aí. Pô, eu vou estar aqui com a gente lá, não tem você. Porque é horrível com o seu pai de hospital, hein? Não. Não, não é? Não, não é nem? Pode deixar, amor. Daqui a pouco eu faço. Pode deixar, vou jogar. Fério. Não, só pra mim. O que você comeu? Aguardando o próximo palco. É, só tem melhor a batirinha. É, deixa eu botar um carro, tem que ver. Vai, não é, não. Vai, não é, não. Fiquei. 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 Nossa, um lag aqui, bicho, finalement, tio. A brincadeira acabou. Você tá indo pro Warzone Taca fogo no futeiro Que isso, o personagem do cara é o Leonardo DiCaprio, mano Cê é louco O cara cheio das skins aí É melhor sair daí Vamos em Lumber lá, ó Eu gosto de cair longe, sossegado Não chega não, hein Não chega de jeito nenhum Vamos aqui mesmo Esquece isso A gente vai se nós juntos, né? Vocês dá pra ganhar o ar aqui Perdido Perdido, filha Já peguei o bagulho, é nóis que tá lecada Roubou meu escudo aqui, maconheiro Fora de trabalhar Vai ficar rodando aí É tudo nosso, galera É tudo nosso Nada deles Nada deles Tá mostrado, atualizado Novo objetivo identificado Cheguei, cheguei, cara Não pula essa merda Não pula essa merda, não Tô lubricado, velho Caiu a caneta Cadê a merda da caixa, mano? Cê é louco, tio Tá sozinho Tá sozinho aí, ó Tá sozinho aí, ó Caste aí embaixo Eu não tenho nada, cara Eu sou um merda Que beleza, hein, Henrique Sempre você É o caçado É o caçado É o caçado Doitinho, já Vou pegar a garra aqui, ó Vocês tão fazendo fogo, velho Eu? Vamos lá, vamos lá Vou ver aqui Meu celular Conectou agora? Agora eu conectei Boa, molecada Vamos pegar a nossa caixa Top lá Alguém precisa disso Alguém precisa disso Vamos pegar a nossa parada Pegar a máscara Tô indo aí buscar Tem mais ou tem só uma? Tem mais Eu fico com isso Tá todo mundo de massa Ó a galera do nosso lado Tem inimigo aqui comigo Tem inimigo aqui comigo Fodeu Vem pra cá, vem pra cá Ó o seu outro tá lagando, hein Tão na minha cola Tão na minha cola Tá lagando pra caralho Vem pra cá, virão Vacilou, viado Onde o outro tá, mano? Ai, tem uma máscara aqui, pô Tô indo aí buscar, caralho Mas os cara tá me cercando Vem pra cá, então, caralho Aí, vai conversar mais Mata um ponto pra sua equipe Faz essa missão aí, ó Pra gente revelar aos cara Pelo menos isso Seu companheiro de equipe tá no Gulag Se sobreviver, ele pode remobilizar É, tá em cima aí, ó Subir na torre aqui, ó VTR, VG de cima Dá pra renascer ele, hein Tá no Gulag, né Boa, lag, boa É nóis Agora é nóis, agora é nóis Se liga lá, ó, tô vendo Paraquedas Tá aqui, ó Inimigos na área Na torre também tem Na torre, na torre Vou matar, vou matar Errei Eu bem um Vai rir lá, ó Vai rir lá lá embaixo Vai, 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 vai Não, não, não Já contou como kill Já contou como kill Os cara já morreu Nós precisamos é sair daqui agora Bora, vou marcar aí pra onde a gente vai, ó Bora O Henrique Platinaldo aí não sabe se joga Se fica conversando Fumando maconha com os amigos Bora chamar ele de volta aí Bora, bora Onde tem shopping? Não tem Essa é a questão Para a distância Vamos pra cá, ó Seguindo Alguém precisa disso? Precisamos de um motorista Achei um vendedor Peguem seu sublime É, mais perto Mas aí lá tem inimigo Não quero não A gente tá na zona segura Fiquem de olho em inimigos Vai da minha frente Pô, esse é de caçada Algo da caçada identificado Enterra eles Já temos grana mesmo Bora Deixa eu fazer uma introdução então É, ó A gente já conhece a parte A gente já fez algumas coleções De vez em outra, certo? Outro, despegatou na mente A gente tem começado, Mari De trazer Precisamos de um motorista A gente tem que fazer Que é a porta Da parte A gente tem que fazer 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 E aí, Henrique Você vai jogar ou vai ficar? Vai ficar aí de lero lero Já dá pra mim Lá na facação, lá Bla, 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 bla Mâconheiros, safado Mâconheiros Ai, cara Vendedor Acriso, precisarem de empilamento. Alvo da caçada derrubado. Caixa de armamento aliada chegando. Ele vai morrer mano. Vai morrer, retardado mental, dá mais aí, tem mais mil aí, deixa eu ver aqui, não, não dá não, tem que pegar, dá grana, dá grana, acorda, acorda, acorda. Vou comprar o Vant, vai comissão, já tem. Tá aí ó, os tijolos aí ó. Sai cabelo, sai cabelo, o cara tá vindo pegar essa cara. Tá lagando mano pra mim. Bora, 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 vem, 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 bora. Vou marcar aí pra gente ó. Alguém precisa disso? Tá lagando mano. Vamos dar um T aí, vamos dar um T que chegou meu misto Kate aqui. Misto Kate ó? Que isso? Opa, tem gente aqui. Caixa de armamento indo até você. Caixa de armamento indo até você. Olha essa caixa que caiu pra ele da mão. Bora galera. Fecha o movimento. Fecha o movimento. Sai daí, deixa eles aí, deixa eles aí. Caixa chegando. Nova zona segura localizada. Cheguei, cheguei. Vou ajudar o outro lá. Tô enriquei. Não vou voltar não. Vai morrer ele, vai morrer pô. Os caras me enxergando aí. O cara quer ir tudo na loja e o outro não tá deixando pô. Tô chegando. Tá em cima da casa, embaixo. Ele não fala essa mula. Pegado rapaz. Seu microfone tá totalmente distante mano. Não dá pra ouvir nada do que você tá falando. Peguei, 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 peguei. Fecha o movimento. Tem mais um. Tem mais um. Tá ouvindo agora? Estamos de volta? Alô? Estamos de volta ao vivo? Ah, tá uma zoeira né mano. Mas... O que? Jaguar cinco. Eu tô sem bala. Quem vai ajudar? Eu tô nessa. Arrumei. Pronto. Estou de boas. Vou usar o van... O que? Já matou ele? Já. Todos? Vamos pra lá, então. Agora tô comendo. Mano, vamos ficar aqui, vai fechar aqui. Comendo dá xp não, pô. Só vamos pro spread aí, ó. Ai, caralho. Beleza, estamos bem aqui. Rastrear movimento. Comendo dá vitória. É uma bosta esse prédio aqui, hein. Nossa senhora. Só vi pedra e árvore. Ah, eu tenho bastante visão aqui. Cadê a Marafa? Eu quero saber da Marafa. Do chá. Que Marafa? Marafa. Ah, a Marafa. O Ganja. O Ganja. Ganja. A boa. Minha mulher tá trabalhando aqui. E eu tô falando o nome original. O cara mudou um pão, velho. O que é isso? Ai, caralho. Ai, caralho. Mano, tem uma estação de copo ali. Dá pra comprar um e-way-v aqui, hein. Olha lá. O que vocês acham? Achei um vendedor. É melhor nós comprar. Vou lá na caixa. Vou lá na caixa. Eu sou louco. Não tem ninguém na caixa não. Pode ir. Vou pegar espectro. Vai, caveira, que eu tô com você. Vai, precisa da fumaça. Vai. Nós estamos quase no meio do safe, hein. É isso que eu tô falando. Tem que ficar aqui, velho. Achar um prédio bom aí. Esse aqui é um pior prédio que existe. Eu acho que esse aqui é bom. Fecha o movimento. Vamos pra lá. Tem que ficar aí, tem que ficar aí. Não, não tem. Eu errei o tag. Estou muito bom. Estou com um S de sal. Olha lá, 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 lá. Tô vendo. Oi. A granada é lançada. O que foi? Ui. Vamos pra zona segura. A granadinha do mal. A cabelinha adora. Pegou. Ai. A atingido. Tá aqui. Esconde a bunda. Viado. Tá vindo o carrinho. Tá vindo o carrinho. Tá vindo pra gente. Todo lado. Tem um verde. Tem um verde. Olha o carrinho. Olha o carrinho. X das minhas granadas. Vou voltar lá na ponte. Calma que veio o carrinho aqui. Tem um carrinho aqui, ó. Acabou de parar. Tem gente aqui, rapaziada. Tá vendo? Tem zona naquela caixa de armamento, não. Hatchbeat. Opa, atrás, atrás. Atrás aqui, aqui. Na casa, na casa. Quem tem granada? Quem tem granada? Eu não tenho. Eu não tenho. Tá aqui, ó. Esse cara tá condenado aqui. Opa, pode ser quase aqui. Tá onde, cara? Aqui, aqui, aqui. Já se aproximando. Nossa, tio. Nossa, mais vesgo do que vesgo em tiroteio. Você matou? Ele matou? Não tô vendo. Não tava vendo nem nada. Tá atirando. Beleza. Estamos dentro. Ele lá na ponte. Vai comigo? Quero granada. Melhor não. Caraca tudo é tipo. Eu tiro a granada. Vamos pra casa. Vamos marcar, galera. Seguindo. Fica, acendeu o baseado. Salva o pai aqui. Ei. Ah, tá aqui. Vai, só uma? Bora, 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 bora. Aqui não é safe mais não, galera. Vai ser aqui, ó. Perto do estádio lá, ó. Ó, eu peguei graça, velho. Vai explodindo tudo aí. Por favor, por favor, vem pra cá, ô, meu irmão. Aí você tem que dar tag, caveira. Quando for assim, você tem que dar tag, avisar os amigos. Eu já falei, desgraça, três vezes. Tá puto, tá puto. Seguindo. Tá à toa. A culpa é dele. Ó. Mano, nós estamos no meio da rua, velho. Tem um bunt, galera. Vamos. Tinha que comprar e reanimação e bunt, hein? Vai tomar tiro aqui, mano. Vamos lá, ó. Vendedor aqui, se precisarem de equipamento. É lá mesmo, é lá. Longe. Longe pra caralho, no meio do furacão. Aberto. É a cara da desgraça. Parabéns. Vai tomar tiro. Bora, 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 bora. Aqui não toma tiro, não. Aqui é caveira, aqui é blindado, caralho. É, blindado, é. É bom você mesmo, galera. Vamos para a zona segura. Olha os caras lá em cima, lá, lá, lá. Vai em cima, lá em cima. Vai em cima, lá em cima. Vai, vai, vai. Vou gastar uma fumaça. Gastar uma fumaça. Nossa, tem cara em cima do... Em cima do estádio. Então vamos me topar. Quem tem dinheiro pra doar? Quem tem dinheiro pra doar? Aqui, ó. Vou jogar o que eu tenho no chão. Doa, doa, pelo... Vou comprar até o dinheiro, vai. Ai, ai, eu joguei errado. Não, me dá aí minhas placas, caralho. Cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? Ele tem 700 aí pra doar. Nossa, eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Bora, 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 bora. Pera aí, pera aí. Rapaz, comprou um Vant pra nós. É, não solta agora, não. Aí, ó, vamos ficar ali, ó, em cima daquele deserto, né, ó. Ó, aquele prédio lá, é isso aí. Tô bem. Já se aproximando. Vamos pros boinhos aqui, ó. Tem cara aí, tem cara aí. Tem cara do estádio, ó lá, lá. Viaja não, deixa os cara do estádio aí, a posição deles é melhor. Tomou a cabeça, o pé esperto. Vou usar o grunt, vai. Só tem aqueles caras do lado de lá, ó. Aqui, ó. Vê se a gente pega eles aqui por cima. Sobe nem... Tão vendo, né? Ó, só pegar, já vira a gente, já vira a gente. Já vira a gente. Tá vindo de cima. Tem negro aqui, tem negro aqui. Tem negro no moinho. Tem negro no moinho. Tá vindo de cima. Eu tô vendo, mas tá vindo de cima. Deixa eu usar o... Ó lá. Ó atrás de nós. Cuidado nas costas. Galera, me preocupa com esses caras aqui, ó, aqui, ó, atrás da casa. Vem, vem, vem. É isso aí. Eu falei, caiu do moinho. Tá aqui. Sobe, ataca. Lá, ó. Oi. A área tá limpa. Tem mais que vai? Tem mais, né, gente. Vai se aproximando. Vamos pra zona segura. Jornada, lançada. Primeiro da floresta ali. Ó lá. Ó lá, três, três vizinhos. Aram, a mesma aliada chegando. Eu vou tiro pra caralho. Fica aí, fica aí também. Tô vendo. Peguei. Pegou, pegou. Vou dar uma volta aqui. Vinte e nove segundos. Sigilo de escudo. Quem tem? Deu dois aqui. Tratira a casa aqui, ó. Ok. Tempo que correr. Não dá tempo não, bicho. Sai fora agora. Tô tomando, tô tomando. Já tirei o escudo. Tô tudo. Lá da esquerda, ó. Não pode deixar esses caras vivos não, velho. Escorrer, escorrer. Caíram, caíram. Vinte e cinco restando. Vou dar um vant, eu acho. Vai ruxar? Vou dar um vant, o que vocês acham? Não, ainda não, ainda não. É espiral. Vou jogar a caixa de bala aqui, ó. Eles tão revivendo. Calma, calma. Eles não tão aqui. Não tão, não tão. Ali, ó. Lá longe. Lá longe. Aqui, ó, aqui, ó. Do nosso lado direito, direito. Direito tem. Aqui, ó. Ó o direito, aqui, ó. Rila, rila, rila. Aqui a bala, ó. Toma. É só deitado agora, galera. A partida é nossa. Do outro lado tem, ó. Estão em cima ainda, ó. Estão em cima ainda. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Levanta, eu, levanta, eu. Eu com você. Mano, isso aí foi... Foi cara degulado. Cuidado, cuidado, velho. Vai, também. Lá de cima, lá de cima. Lá de cima. Estou aqui. Se prepara para continuar. Ai, tamo tomando lá da frente. Calma, vai gastando a máscara. Quem tiver. Tá lá no meio. Eu tô aqui como salvador. Tá no colete, caralho. Tá atirando na gente. Cuidado. Eita. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô atirando aqui. Certo, tô contigo. Caralho, mano. Realocando a zona segura. É isso, é isso. Vou dropar escudo. Vou dropar escudo. Granada lançada. Tá correndo, tá correndo. Vai, tomado. Zep, tô contigo. Peguei ele, peguei. Vai, reanima, reanima, reanima. Solta o bot, solta o bot. Não tem mais. Não tem nem escudo, não tem mais nada. Calma, espera o gás. Já se aproximando. São três squads, três squads. Calma, calma. Já vai mirando, já vai mirando. Tá lá na frente, ó. Tá lá na frente. Tem que pegar, já viu a gente. Deu bem um. Peguei água, peguei água. Peguei água, peguei água. Isso é uma vitória. Ah, porra! Chuva, caralho! É Slider na cara, filha da puta! Boa, caralho! Eu não acredito, velho, velho.